Música Hoje nós vamos estar estudando a paraxá Bo É uma paraxá que traz muitos ensinamentos Mas eu devo primeiramente trazer a evidência que o nosso objetivo aqui Não é que vocês concordem com tudo que será dito Nosso objetivo aqui é fazer com que vocês pensem Meditem sobre a palavra de Hashem Não há objetivo fora da palavra a não ser esse Dentro da palavra, perdão Dentro da palavra a não ser esse O de fazermos meditar sobre a palavra de Deus Há um jornalista americano chamado Walter Liebman E ele citou uma frase em seu artigo Que eu acho muito propício para esse momento Ele diz assim Quando todos pensam da mesma maneira É porque ninguém está pensando Bem forte, né? Quando todos pensam da mesma maneira É porque ninguém está pensando Eu quero hoje que vocês pensem Pensem sobre a paraxá Bo O que essa paraxá tem para nos ensinar? Qual o conteúdo dessa paraxá? Eu poderia fazer uma síntese dessa paraxá da seguinte forma As três últimas pragas A paraxá começa a narrar as três últimas pragas Que aconteceria no Egito Que aconteceram no Egito A praga dos gafanhotos A escuridão E a morte dos primogênios A segunda A instituição de um calendário bíblico Quando Elohim fixa ali O início do ano O cabeça do ano E a festa A instituição da festa da Páscoa O terceiro É o êxodo A saída de mais de 600 mil homens Só homens Acima de 20 anos Mais de 600 mil Fora Mulheres Crianças E agregados Aqueles que reconheceram O Elohim Errad Israel Como Deus Todo-Poderoso Foram juntos E o quarto e último É a consagração dos primogênitos Uma forma de compensar Uma compensação Feita por Adonai Pedindo a consagração dos primogênitos Com a morte dos primogênitos do Egito Então esse seria mais ou menos a síntese Dessa porção Mas O que que significa Bo? Literalmente Bo Traduzido para o nosso idioma Vem como a palavra Vai É traduzida como a palavra Vai Ou seja Moisés Vai a faraó Vai a faraó E leva os meus E faça ali os meus milagres Seria isso Traduzindo Literalmente Mas Nós temos Na palavra boa Uma expressão Uma palavra Chamada Idiomática O que que quer dizer isso Ela não pode ser traduzida em sua literalidade Os rabinos dizem que Deus é um Deus onipresente Os rabinos entendem dessa forma E nós também Que Deus é um Deus onipresente Então Para ele Essa Esse verbo Ir Não seria Aplicável A esse texto E sim o verbo Vir Então para os judeus É um chamado A Moisés Dizendo Vem Moisés Vem E leva a faraó E não vai a faraó Vem a faraó Porque Deus é onipresente Assim entendem os rabinos Mas O entendimento rabínico Também diz Que o verbo Bo O verbo Bo Ele pode Ser aplicado Para os verbos Chegar Vir Entrar E acontecer Dependendo Do contexto Em que ele está sendo aplicado Em síntese Bo É um chamado Bo É um chamado Mas que chamado é esse? Qual a finalidade desse chamado? Qual o seu propósito? E aí nós temos aqui Dois propósitos Inseridos nessa paraxá Deus chama Moisés Para levar Para mostrar Aquela geração É um propósito Moisés Vem E mostra essa geração A minha grandeza O meu poder Mas nós temos Mas nós temos o segundo propósito Que é de Anunciar Anunciar Desde o primeiro versículo Do capítulo 10 Exo do capítulo 10 Você pode abrir aí comigo Nós vamos ler Desde o primeiro versículo Até o último versículo Dessa porção Deus se preocupa extremamente Com a descendência Que havia de vir Com a futura geração Desde o primeiro versículo Dessa porção Então nós temos ali Dois propósitos Um De mostrar a essa geração A sua grandeza E o outro De anunciar a geração A sua grandeza A futura geração A sua grandeza E a finalidade É uma só Nós temos dois propósitos Com uma finalidade Que é de anunciar A grandeza Do todo poderoso E é isso que nós Estamos fazendo aqui hoje Nós estamos aqui hoje Para anunciar A grandeza Então você e eu Estamos recebendo um Chamado Venha Venha Se estamos aqui hoje É para quê? Para anunciarmos A geração Vindoura E para Falarmos Para esta geração Qual o Deus Que nós cremos Qual o poder Do nosso Deus Qual a sua Grandiosidade E o que ele tem feito Por cada um de nós E o que ele fez No passado Porque a palavra De Deus Diz que ele é o mesmo Ontem Hoje E será Eternamente Se nos calarmos Se deixarmos De falar A futura geração Deus Suscitará Das pedras Aquele que fala Quando a palavra De Deus Fala assim Você se declara Filho de Abraão Deus pode Suscitar Dessas pedras Filhos A Abraão A geração Futura Depende A fé Da geração Futura Depende O mover Da geração Futura Depende Das nossas Palavras Das nossas Ações Do nosso Chamado Vem Isso é Bo Isso é Bo Vem No capítulo 10 Versículo 1 Deus fala assim Depois disse o Senhor A Moisés Acho que eu trouxe aqui O Senhor disse a Moisés Vai Procura o faraó Porque ele endurecia o coração E o de sua gente Para manifestar os meus prodígios No meio Deles Primeiro versículo Ele está falando Fala a eles Desta geração Deles Desta geração Agora o segundo versículo Olha só O segundo versículo E E Para Que contes aos teus filhos E aos filhos de teus filhos As coisas que fiz no Egito E os meus sinais Que operei entre eles E para que saibais Que eu sou Eu sou O Senhor O cuidado de Hashem Com as gerações É grandioso Irmãos Porque a promessa Só viria a ser cumprida Se houvesse Posteridade Se houvesse continuidade Das gerações Então nós somos Um escritor francês Chamado Esuperir Aquele que escreveu O Pequeno Príncipe Vocês conhecem Como é que é o primeiro nome dele Antoine Etzupery Ele disse uma coisa interessante Ele falou assim Ele falou assim Tu és Eternamente Responsável Pelo que Cativas Pelo que amas Se você se diz Se você se diz Se você diz Que ama A Hashem Se você diz Que ama O teu próximo Como a ti mesmo Faça-te um Anunciador Das boas novas Esse é o nosso Chamado Anunciar As boas novas Anunciar Que há de vir O rei Para reinar Sobre nós Porque Deixa eu esclarecer Uma coisa Para vocês Jesus ainda Não reinou Yeshua tem três Três Como eu posso dizer Três Atribuições Ele veio Assumindo Três atribuições O de sumo sacerdote O de profeta E o de rei O de sumo sacerdote E profeta Ele exerceu Está faltando Ele exercer O reinado Como rei E nós aguardamos Esse tempo Como eu poderei Atrair o reinado De Yeshua Se eu não Anunciar O tempo O vidouro Nós pedimos Yeshua Abrevia o tempo Nós pedimos ao Pai Abrevia o tempo Da volta De Yeshua Hamashia Jesus O nosso Messias Mas nós Cruzamos Os nossos braços E não anunciamos A geração Vindora A sua volta Isso é boa Isso é boa Vem Assuma Assuma Sua posição Diante De Elohim Por que Que você está Com os braços Cruzados Se a minha Sua função É de anunciar E quando nós Anunciamos Nós anunciamos Com as nossas Interpretações E conjecturas Com aquilo que nós Achamos Ou aquilo que nós Deixamos de achar Como se nós Fossemos detentores Da verdade absoluta Quando nós Não somos O cristianismo Caminha Por uma tradição O judaísmo Caminha Por outra tradição O catolicismo Caminha Por outra tradição Sabe Quando Que nós Vamos ver O resultado Dessa desunião Essa desunião Só traz um resultado Essa desunião Só traz um resultado Essa desunião Só traz um resultado Tardar A volta Do nosso Machia Só Não se enganem Não se enganem Nenhum Tio Nenhum Yud Passará Até que tudo Seja cumprindo Nenhum Yud Que é a menor Letra Essa letra aqui Ó Ó Tá vendo Um pouquinho aqui Ó É a menor Letra Do alfabeto Hebraico Nenhum Yud Nenhum Menorzinho Traço Passará Até que tudo Seja cumprido E aí Deus fixa O que é Para nós fazermos E sabe o que Que a gente faz? Fazemos errado Nós não Precisamos De interpretar A Bíblia Nós não Precisamos De interpretar As escrituras Porque elas são Autodidática Ela é Autodidática Até uma criança Entende As escrituras Não entende Hoje Porque nós Ficamos Colocando Muita coisa Em cima Das escrituras Lei Lei Sobre lei Preceito Sobre Preceito É isso Que nós Queremos Sabe Para quê? Para Parecermos Que somos Entendidos Que somos Cultos Na Bíblia Sagrada Deus Fala Assim Deus Tirando Seu povo Porque o povo Vivia Sobre aflição No capítulo 12 Hashem Vem e Fala Assim Este Mesmo Mês Vos Será Para Vós O Princípio Dos Meses Este Vos Será O Primeiro Dos Meses Do Ano Ele Fixa Aqui Um Calendário Para Ser Observado Para Que Israel Cumpra Os Seus Preceitos Os Seus Mandamentos Irmãos Eu tenho Que interpretar Isso Daqui Para Vocês Tem Que Interpretar Isso Este Mesmo Mês Vos Será O Princípio Dos Meses Este Vos Será O Primeiro Dos Meses Do Ano Olha o Que Que Está Aqui Ah Não Dá Para Ver Não Aqui Dá Para Eu Ver Mas Eu Queria Que Eles Viessem Aqui Embaixo Está Escrito Assim Embaixo Está Escrito Assim Lachem Lachasdei Rachanah Esse Será Para Vós O Primeiro Dia Do Ano Vamos Lá No Capítulo 12 Disse O Senhor A Moisés E Arão Na Terra Do Egito Este Mês Será Para Vós O Primeiro Mês O Primeiro Mês Do Ano Que Mês É Esse A Bíblia Nissan Ou Nissan Abib Ou Nissan Que Depois Abib Deixou De ser Abib E Passou A ser Chamado De Nissan Primeiro Mês Ao Ao Nosso Calendário Ele Entra Em Abril E Março Abril Março Abril Março Abril Dependendo Da Lunação Pode Cair Março Abril Eu preciso Interpretar Isso Para Vocês Não Quando Deus Institui Um Mandamento É Simples Para Que O Homem Viva Por Ele Eu Não Preciso Inventar Eu Não Preciso Inovar A Torá Aí Sabe O que Aconteceu Antes De Deus Criar Este Calendário De Falar Para Vocês Este Mês Quando Vocês Estão Saindo Do Egito Este Mês Será Para Vós O Início Do Ano Sabe O que Existia Já Existia Um Calendário Egípcio Que Era Um Calendário Antigo Um Dos Se Não For Mais Um Dos Mais Antigos Calendários Baseado No Movimento Da Lua O Segundo Calendário Mais Antigo É o Calendário Babilônico Datado De 2.500 Anos Calendário Babilônico Os Meses Do Calendário Babilônico Eram Todos Meses De Nomes De Deuses Babilônicos O Terceiro Calendário Opa Passei O Terceiro Calendário Era o Calendário Copta Ou Calendário Alexandrino Ele Se Iniciava No dia 11 de Setembro Do Calendário Gregoriano Ou Quer dizer O Ano Novo Se Iniciava Em 11 de Setembro Do Calendário Gregoriano E Chamava Tote Que Significa Tote Tote Era o Nome De Um Deus Da Sabedoria E Da Ciência Mais Tarde No Ano 46 Já Antes Da Época Contemporânea O líder Romano Júlio César Criou Outro Calendário Porque Nós Homens Somos Assim Nós Gostamos De Criar Nós Gostamos De Inovar Nós Gostamos De Falar O Que É Diferente Porque Aí Eu Sou Sábio Eu Sou Culto Né Aí No Ano 46 O Líder Romano Júlio César Criou O Calendário Juliano Que Tem O Seu Nome Instituindo O Mês De Janeiro Como O Primeiro Mês Do Ano Né É O Que A Gente É O Que A Gente Tem Aqui O Mês De Janeiro Como Primeiro Mês Do Ano Atribuindo A Isso Ao Deus Jano Ao Deus Romano Chamado Jano Mais Tarde É Muito Calendário Mais Tarde O Papa Gregório Veio Mudou Modificou O Calendário Algumas Coisas Do Calendário Juliano E Hoje Nós Temos O Calendário Que Vigora Em Muitos Países Em Quase Todos Os Países É O Calendário Gregoriano Que Institui O Mês De Janeiro Como O Mês Inicial Do Ano Agora Eu Pergunto Para Vocês Contem Aí Nos Seus Dedos Janeiro Vamos Supor Que Nós Vamos Iniciar O Ano No Mês De Janeiro Janeiro 1 Fevereiro Conta Comigo Fevereiro 2 Março 3 Março Abril 4 Maio 5 Junho Julho Setembro Agosto 8 Setembro É o que? Mês 9 Setembro Vem de 7 Ele deveria ser O 7 Mês Eles alteraram Isso Você sabe por que? Porque o calendário Bíblico Setembro Se a gente for chamar O mês Bíblico Setembro Na nossa língua Seria o sétimo mês Eles alteraram E aí eu falo assim 7 Octubro Ócto Vem de Nove Vem Nove Nove Vem de Nove Dezembro Vem de E não Doze Então nós Visualizamos Que o calendário Foi alterado Para que Permanecesse Para que Propusesse A ideia De Roma A ideia De Júlio César A ideia Do Papa Gregório E nós Caminhamos Sobre Essa Vertente Nós Caminhamos Sobre Essa Vertente Porque O calendário Bíblico Não é Suficiente Para nós Nós Temos Que mudar Nós Temos Que mudar Ele Não é Suficiente Para nós Nós Temos Que mudar Inserir Acrescentar Coisas Mas Nenhum Ude Passará Sem que Tudo Seja Cumprido E aí Quando Nós Nós estamos Falando do Papa Gregório Que é uma Tradição Papal É uma Tradição Cristã Mas O judaísmo Também Não está Fora Disso Não Irmãos Eu Não Estou Aqui Defendendo Religião O judaísmo Também Tem Suas Falhas Criou Se Também Um Calendário Rabínico O Calendário Rabínico Ele Segue O Calendário Bíblico Segue O Calendário Bíblico Não é Verdade? Segue Não Ele Segue Até Um Ponto Chega No Ano Novo Ele Altera Aí O Rabino Rileu Um Grande Estudioso Conceituadíssimo Homem No Ano De 358 Através De Discussões Realizadas Com Outros Sábios Fixou Ali Um Calendário Rabínico Que Inicia O Ano No Mês De Setembro Semelhante Semelhante ao Calendário Cópita Que Inicia O ano Em Setembro No Calendário Rabínico Inicia O ano Em Tisley Rocha Achaná E Aí Os Próprios Comentaristas Falam Que O Calendário Judaico Difere Nesse Ponto Do Calendário Bíblico Difere Desse Ponto Do Calendário Bíblico E Aí Irmãos O que Que Eu Estou Querendo Dizer Com Isso É Que Muitas Vezes Nós Nos Deixamos Levar Por Tradições Sejam Elas Cristãs Sejam Elas Judaicas Sejam Elas Católicas Sejam Elas Islâmicas Sejam Elas De Onde For A Gente Prefere Muitas Vezes As tradições Do Que Ver E Praticar Verdadeiramente A Palavra Então Eu Não Estou Aqui Pedindo Que Vocês Concordem Comigo Eu Sei O Posicionamento Do Rocha Francisco Do Pastor José Sobre Esse Posicionamento Eu Tenho Meu Nós Continuamos A Ser Irmãos Nós Continuamos A Congregar Juntos Nós Continuamos A Andar Juntos A Pensar Juntos O Que Eu Estou Querendo Dos Irmãos É Que Vocês Pensem Pensem Analisem As Escrituras Porque Delas Vem A Verdade Dela Vem A Verdade E Não Das Nossas Tradições Muitas Tradições São Recebidas Com Muita Plausividade Elas Nos Ajudam Nos Ajudam Com A Torá A Não Violar Os Preceitos E Mandamentos Entretanto Outras Nós Visualizamos Que Há Um Conflito Há Um Conflito E Aí Nós Devemos Fazer O Que Primeiramente A Palavra Está Sobre A Tradição Quando Yeshua No Capítulo 23 De Mateus Eu Gosto Desse Capítulo 23 De Mateus Porque Yeshua Era Um Judeu Yeshua Era Um Judeu Ele Discutia Com Os Fariseus Ele Discutia Que Eu Estou Falando No Sentido De Aprendizado Ele Ensinava Ele Comunicava Com Os Fariseus Escribas Os Doutores Da Lei Ele Era Um Judeu Nato Ele Não Era Um Cristão Ele Era Um Judeu E E Quando Ele Ele Fala Aos Seus Ele Não Mede Palavras Ele Não É Político Porque Eu Sei Que Vocês Poderiam Gostar Que O Roberto Falasse O Politicamente Correto Mas O Roberto Não Está Falando Politicamente Correto Não Está Então O que Yeshua Fez Aqui Yeshua Virou Para As Multidões E Para Os Discípulos E Disse Assim Os Escribas E Os Fariseus Os Doutores Da Lei Estão Assentados Na Cadeira De Moisés São Guardiões Doutorá Portanto Observai E Fazei Tudo O que Eles Te Dizem Mas Não Procedais Não Praticais O que Eles Praticam Pois Dizem E Não Fazem Atam Fardos Pesados E Nem Sequer Com Um Dedo Carregam Yeshua Estava Aqui Dizendo Que Irmãos Para Você Abandonar Os Fariseus Não Ele Falou Ouça O que Eles Dizem Eles Têm Muito A Vos Ensinarem A Vos Ensinar Mas Não Façam Como Eles Fazem Não Pratiquem Os Mandamentos Com Hipocrisia Não Pratiquem Os Mandamentos Para Você Ser Melhor Do Que O Seu Irmão Não É Essa Finalidade Do Mandamento Ah Porque Eu Pratico Você Não Pratica Eu Sou Melhor Do Que Você Não Pelo Contrário Você Está Sendo Pior Os Mandamentos Estão Aqui Independem De Interpretação E Yeshua Continua Atam Fardos Pesados E Difíceis De Suportar E Os Põe Nos Ombros Dos Homens Eles Porém Nem Com Um dedo Querem Movê-los Tudo O que Fazem É Afim De Serem Vistos Pelos Homens E Alargam Seus Filactérios E Cumpridam As Franjas Das Suas Vestes Amam Os Primeiros Lugares Na Sinagoga A partir de hoje Vou sentar lá atrás Estou Mas Exu Vem aqui Irmãos E fala Diretamente Com ele Fala Bem assim No Versículo 13 Ai de Vós Escribas E fariseus Hipócritas Fechais O reino Dos céus Aos Homens Vós Mesmos Não Entrais Nem Deixais Entrar Aos Que Estão Entrando Olha Que Gravidade E Muitas Vezes Nós Temos Procedido Da Mesma Forma Temos Fechado O reino Dos céus Aos Que Querem Entrar Porque Achamos Que Sabemos Mais Não Temos Que Aprender Muito Ainda Muito Temos Que Avançar Muito Temos Que Avançar Mas Nós Só Vamos Avançar Quando Nós Deixarmos Aquilo Que Nos Impede Para Trás Abra Não Abra Mão De Cumprir Fielmente Os Preceitos E Valores E Mandamentos Estatuidos Por Elohim É Lógico Que Tem Mandamentos Que Nós Não Conseguimos Cumprir Porque Nós Não Vivemos Em Israel O Shabat Por Exemplo É Um Deles Nós Não Conseguimos Guardar O Shabat Na Sua Essência Porque Muitos Têm Que Trabalhar Muitos Têm Que Na Sexta Feira Chega Mais Tarde Da Noite Como Nós Podemos Guardar Mas O Shabat Não Foi Feito Para O Homem Perdão O Homem Não Foi Feito Para O Shabat O Shabat Foi Feito Para Um Homem E Aí Yeshua Vem Trazendo Uma Nova Uma Nova Interpretação Do Que Vem A Ser Esse Mandamento Enquanto Yeshua Vem Trazer O Prazer De Vivenciar O Shabat Os Doutores Da Lei Vem Trazer O Peso De Shabat A Tradição Oral Traz O Peso Do Shabat Enquanto Yeshua Vem Com Misericórdia A Tradição Vem Com Não Misericórdia Temos que Vivenciar E Praticar Aquilo Que Está Na Torá Se Você Quer Ser Chamado Filho De Deus É Isso Que Nós Temos Que Seguir E Não Livro Do Tal Do Sábio Fulano De Tal Tudo Bem Pode Ser Considerado Sábio Eu Não Estou Falando Contra Isso Eu Só Estou Falando Que Vocês Têm Que Pensar Pensem Há dois Caminhos Que Deus Dá Para Nós O Caminho Da Benção E O Caminho Da Maldição Não Existe Terceiro Caminho Ou Você Pratica O Caminho Da Vida Ou O Caminho Da Morte A Nossa Geração Ela É Responsável Pela Geração Futura Isso Todos Nós Já Sabemos Agora O que Nós Temos Feito Pela Geração Futura Quais Os Preceitos Da Torá Que Nós Temos Ensinado E Praticado Para Gerações Futuras Observarem Ou Viemos Aqui Ou Estamos Aqui Simplesmente Para Ouvir Se Vocês Estão Aqui Simplesmente Para Ouvir Não Há Mérito Produziremos Ouvintes Aqueles Que Ouvem E Não Praticam Não Tem Valor Nenhum Nós Só Alcançaremos Nós Só Entraremos Nós Só Abreviaremos O Reino Quando Nós Ensinarmos Quando Nós Anunciarmos O reino Da maneira Correta Você Vê o que Yeshua Diz Aqui Yeshua Diz Fecha O reino Dos céus Com as Suas Tradições Com os Seus Preceitos Fecha O reino O reino O reino Dos céus A nossa A nossa Linguagem Tem que ser Una A nossa Linguagem Tem que ser Una É lógico Que nós Pensamos Diferentes Nós somos Seres Humanos Cada um Tem um Modo De raciocinar Diferente Cada um Pensa De maneira Diferente E isso É salutar Isso é salutar Isso é benéfico Porque quando um Pensa de uma forma O outro Pensa de outro O outro Pensa de outro Aí Há sabedoria Provérbios Diz Provérbios de Salomão Diz que Na multidão Dos conselhos Está Sabedoria Mas eu te digo Mais Se nós Não Cumprimos Essa sabedoria Se nós Não meditarmos Nessa sabedoria Com uma sabedoria Plena Sobre toda Outra Sabedoria Humana Então Irmãos Nós estamos Indo Pro caminho Errado E eu Não estou Pedindo Que ninguém Concorde Comigo Já falei Isso Mas eu Estou Anunciando Eu estou Anunciando Que nós Temos que Proceder Da maneira Como nos Diz As escrituras Da maneira Como diz Hashem Este Será Para vós O primeiro Dia Do ano Todos Os calendários Quiseram Alterar A palavra De Hashem Todos Os calendários Nenhum Calendário Segue Esse Preceito Nenhum Calendário E aí Nós Lógico Que nós Seguimos Um calendário Civil Porque o Brasil Instituiu O calendário Gregoriano Como Calendário Civil Lá em Israel Instituiu O calendário Rabínico Judaico Como Calendário Civil Mas em Relação As escrituras Não há Outro Calendário O calendário Já está Aqui E é isso Que nós Temos Que ensinar Para a Geração Futura Para que Eles Possam Saber Que Deus Fixou Mandamentos Fixou Valores Fixou Regras Para serem Seguidas E não Homens Que o Eterno Abençoe A cada Um De Nós Para que Nós Possamos Retornar Quando Eu digo Retornar Irmãos Eu não Digo Retornar A igreja Primitiva Não Eu digo Retornar A essência Com que O homem Foi Criado Aquela Essência Lá Com que O homem Foi Criado Em Santidade Com Atributos De Hashem É Esse O retorno Que a gente Prega Não É você Retornar A igreja Primitiva Igreja Primitiva Foi Boa Foi Foi Muito Bom Ali Estavam Seguindo Fielmente Os 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 Ditos De Exua Os Judeus Estavam Reconhecendo Exua Como Machia Três Mil Judeus Se Converteram Tudo Bem Mas o Que nós Temos Que Verificar É A Nossa Natureza Primeira Aquilo Que Deus Colocou Em Nós Quando Ele Nos Criou Quando Ele Criou A Humanidade É Esse O Retorno E Como Que Eu Posso Retornar Irmãos Como Que Eu Vou Retornar Se Eu Não Seguir Os Preceitos Da Torá Eu Vou Ser Um Hipócrita Se Eu Quiser Retornar Com Preceitos Humanos Que Mais Desagregam Do Que Agregam Se Hoje Você Tem Inúmeras Regigiões É Porque Preceitos Humanos Sobrepõem As Escrituras A Modo De Um Pastor Dizer Para Irmã Que Ele Tinha Que Adulterar Com Ela Pastor Aqui Da Serra Seja Quem For Seja O Mais Famoso Pregador Da História Seja O Homem Mais Considerado Se Ele Está Contrariando A Torá Fuja Dele Fuja Dele Porque O Seu Caminho Vai Ser Desviado O O O O clamor Que Deus Falou Que Vem Vai Ser Desviado Eu Lembro Uma Vez Que Chula Nosso Rabino Chula Ele Lá Na Antiga Pátria Ele 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 Disse Assim Ele Estava Num Congresso Eu Acho Que Era Congresso Congresso Não É Que Era Congresso Quando Ele Vinha Para Cá A 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 Era Só Não Lembro Aí Ele Falava Assim Ele Uma Vez Foi Pregar Lá Ensinar Ele Falou Bem Assim Ainda Que Um Que Um Rabino Velho Como Eu Venha A A A A Te Falar Para Te Desviar Do Caminho Não Desvie Ele Falou Bem Assim Você Lembra Disso O Lembra Não Desvie Porque Ele Sabe Que Muitos Se Levantarão Yeshua Disse Isso Muitos Falsos Profetas Muitos Sábios Muitos Articuladores Muitos Pregadores Se Levantarão Para Te Desviar Do Caminho Da Santidade E Nós Só Temos Dois Caminhos Se Você Não Está Caminhando O Caminho Da Santidade Você Está Caminhando O Caminho Do Pecado Se Você Não Observa Torá Você Está Descumprindo A Torá São Dois Caminhos Ou Você Cumpre Ou Você Não Cumpre E o Pior De Tudo É Que Você Tem O Livre Habito Para Escolher Ouça A Voz Da Torá Ouça A Voz Da Torá Quando O Cho É Tocado Eu Gostei Muito Quando Eu Fui Com Rocha Francisco Lá Em Minas Gerais Ele Foi Falar A Igreja Como é Que é o nome Da igreja Fogo 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 Das Nações Fogo Das Nações Ele Foi Falar Uma igreja E ele Colocou Muito Bem Colocado Né Ele Estava Explicando Sobre As Festas E Ele Estava Explicando Sobre O toque Do Shofar E Ele Estava Falando Ali Que O toque Do Shofar Não Era Para Ser O Ouvido É Para Ser Visto Não é Isso Que Você Falou Ele Não É Para Ser O toque Do Shofar Porque Ele Penetra A Alma O toque Do Shofar É Para Penetrar A Alma Para Que Porque Irmãos Convenhamos O que Entra No nosso Ouvido Sai Pelo Outro O que Entra Na Alma Fica Se Entra Amargura Na sua Alma Essa Amargura Fica Se Entra Paz Na sua Alma Essa Paz Fica Então Quando Você Toca O Shofar Você Vai Ver A Voz Do Shofar Os Olhos Da Alma Vão Ver Aquela Língua Aquele Som Para Que Para Despertar A Sua Alma Para Dizer A Sua Alma Vem Como Foi Falado Pô Vem Ouça E Pratique Ouça E Pratique Não Somente Para Essa Geração Mas Para Gerações Futuras Ouça E Pratique Que O Eterno Venha Nos conceder A sua Graça E A sua Misericórdia Para Que Nós Possamos Juntos Juntos Como Comunidade Como Comunidade De Yeshua Praticarmos Os Preceitos E Mandamentos Ditos Na Torá Que Não São Peso Para Nós Pelo Contrário Nos Leva A Contemplar Alegria A Contemplar Felicidade Você Quer ver Um Preceito Da Torá Que Você Fica Alegre Em Cumprir Se Você Vê Que Seu Irmão Está Precisando De Ajuda Você Tem Duas Formas Não Ajudar E Ajudar Não é Verdade Mas Quando Você Cumpre A Torá Você Faz O Que Qual Das Duas Você Pratica Quando Você Cumpre A Torá E Você Não Fica Feliz Há Peso Em Ajudar Há Peso Em Cumprir A Torá Não Agora Se Nós Fomos Levar Em Consideração O que A Tradição Fala Aí Até Para Ajudar O Nosso Próximo Nós Encontraremos Peso Vocês Estão Entendendo A Diferença A Tradição Também Diz Ajude Mas Ó Ajude Assim Assim Assado E aí Nós Encontramos Peso Quem Guarda O Shabat Tem Alegria De Guardar O Shabat Não Guarda Por Peso Guarda Com Alegria Por Por Porque Entendeu O Mandamento Agora Se Nós Fomos Pela Tradição Nós Encontraremos Peso Para Guardar O Shabat É Isso A Diferença Nós Devemos Observar O Que Está Nas Escrituras A Torá Traz Para Nós Ah Outra Coisa Que Eu Estava Esquecendo Antes De Finalizar Eu Fui Chamado Para Fazer Uma Palestra Na UVV E Lá Eu O Assunto Era Sobre Comida Coxa Mas Quando Eu Comecei A Falar As Perguntas Parece Que O Pessoal Quer Saber Tudo Sobre Sobre Judaísmo Sobre A Religião O Pessoal Quer Saber De Tudo Naquela Hora Eu Fui Para Falar Sobre Um Tema Aí Eles Vão Perguntando Vão Perguntando A gente Vai Acabar Até Na Nossa Fé Nada Sobre Comida Mas A Fé Eles Queriam Saber Então Eu Estava Explicando Para Eles Justamente Isso Que Nós Temos Um Cunho Uma Versatilidade Muito Grande Em Separar As Coisas E Não De Agregar E Não De Unir Nós Nós Fazemos Ser Ser A Coisa Mais Fácil Separar E Nós Fazemos Ser A Coisa Mais Difícil Unir Vocês Já Perceberam Isso Já Perceberam Isso Até no Casamento É Assim Levantamos Levantamos Rapidamente As Questões Que Nos Incomodam Agora Não Elogiamos Quando Temos Que Elogiar Não é Verdade E Aí Eu Pude Dizer Para Ela Olha Para A professora Que Estava Conduzindo Os Debates Primeiro Que Nós Não Somos Considerados Como Uma Religião O Judaísmo Não É Uma Religião O Judaísmo Não É Uma Religião Se Você Pensou Que O Judaísmo Era Uma Religião Você Está Equivocado Sabe Por Que O Judaísmo É Uma Prática De Vida Não É Uma Religião É Uma Prática De Vida A Torá A Bíblia Sagrada Ela Não É Um Livro Religioso Que Por Muitos Anos Eu Pensei Assim Ela Não É Um Livro Religioso Se Você Pensa Que A Bíblia É Um Livro Religioso Você Deve Repensar A Bíblia Ela É Um Manual De Vida Para O Homem Nela Contém Leis Princípios Nela Contém Como Proceder Nela Contém Como Você Deve Amar Nela Contém Princípios Estabelecidos Por Hashem Que Nos Leva A Perfeição Isso Não É Religião Então Eu Pude Dizer Para Ela Olha Deixa Só Eu Esclarecer Uma Coisa Aqui Para Vocês Eu Não Estou Vindo Aqui Para Falar Da Minha Religião Porque Eu Não Tenho Religião Mas Como Você Não Tem Religião Você Não É Religioso Não Eu Não Sou Eu Não Tenho Religião E se Vocês Considerarem Que Eu Sou Religioso Eu Vou Sair Daqui Triste Porque O Que Eu Tenho Aqui Nas Minhas Mãos É O Manual Que Deus Reservou Para Mim Pela Tua Graça E Pela Tua Misericórdia Antes Mesmo De Eu Ter Sido Criado Ele Reservou Para Mim Isso Para Que Neste Tempo Eu Tenha Acesso Esse Manual De Vida Quando Eu Nasci Eu Não Sabia Nada Vocês Sabem Muito Bem Que A Criança O Bebê Quando Nasce Primeira Coisinha Que Ele Faz É Pegar Botar O Pé Na Boca Ele Está Se Conhecendo Ele Está Conhecendo Seu Corpo A Mesma Coisa Somos Nós Deus Reservou Esse Manual Para Para Mim Disse Senhor Roberto É Por Este Manual Que Eu Quero Que Você Siga Rocildo É Este Manual Que Eu Quero Que Você Siga Jorge É Este Manual Simples Mas Não Nós Temos Que Diferenciar Nós vivemos a separação por causa da religião. Tudo por causa da religião. Quando Deus, quando Yeshua, quando os apóstolos não pregaram religião. Por este caminho devemos seguir. Agora eu vou terminar. Que o eterno nos abençoe. Que o eterno nos faça pensar. Eu volto a dizer, não quero que você pense comigo. Pense da mesma forma que eu penso. Eu só estou aqui apenas para compartilhar com vocês um entendimento. Não quero que vocês se apeguem àquilo que eu estou falando. Eu quero que vocês pensem. O verdadeiro homem é aquele que medita. É aquele que pensa. O verdadeiro sábio é esse. Que medita, que pensa. Aliás, nos júris que eu faço. Quando eu vou fazer júri. Eu começo sempre falando dessa citação. Eu falo assim. O tolo, você não ensina. Ao tolo, você não ensina. Porque ele não vai aprender. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Esse é o homem inteligente. Mas o sábio é aquele que ouve e aprende. Ele não precisa de passar por um problema para poder aprender. Ele não precisa de passar por uma dificuldade para poder aprender. Se essa congregação quer ser uma congregação anunciadora da Torá. Anunciadora da geração futura dos desígnios, dos mandamentos, dos preceitos, dos decretos instituídos por Hashem. Paremos de seguir conceitos humanos e sigamos a luz do que está escrito na Torá. Que o eterno nos abençoe. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL